O planeta Terra está sendo destruído E não há muito que eu possa fazer A poluição e o crime Hoje escomam conta da paz Que Jesus Cristo um dia Veio nos trazer E só Jesus é quem nos pode libertar E só a Ele devemos louvar Só Ele nos dará a paz Que almejamos Encontrar no eterno lar Muitos jovens estão Sendo escravos das drogas Caminham comunais Sem rumo e sem direção Por isso deixe Cristo E a sua vida Antes que caias no abismo Que escuridão E só Jesus é quem nos pode libertar E só a Ele devemos louvar Só a Ele nos dará a paz Que almejamos Que almejamos Encontrar no eterno lar Abra hoje mesmo O teu coração Será que não podes O que que estou a ter Ele te ama muito E quer lhe dar a paz A paz A paz que finalmente mudará O seu ser A paz que finalmente mudará O seu ser E só Jesus é quem nos pode libertar E só a Ele devemos louvar Só a Ele nos dará a paz Que almejamos Que almejamos Que almejamos Encontrar no eterno lar 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 Obrigado.